Olá, meus queridos e queridas! Como vão vocês hoje? E eu aqui com vocês mais uma vez, Gleice Rezende, a sua Life Coach professora de inglês. E hoje eu tenho pra vocês cinco dicas para perder o medo de falar inglês, mas essas dicas não serão comigo. Hoje aqui no nosso bate-papo eu tenho um convidado todo especial. É o Denilson de Lima, do Inglês na Ponta da Língua. Eu vou deixar aqui abaixo as referências dele para que você esteja visitando o site dele, o seu canal no YouTube. Ele escreveu vários livros que podem te ajudar a melhorar o seu inglês. Então, é com você, Denilson. Hello, guys! How are you all doing? Bom, meu nome é Denilson, a teacher Gleice já falou isso, e eu sou o responsável pelo canal Inglês na Ponta da Língua e também pelo site inglesnapontadalingua.com.br. Se você não conhece o canal e não conhece o site, dê um pulinho lá. Além disso, eu sou também autor de alguns livros na área de língua inglesa, como o Inglês na Ponta da Língua, a gramática de uso da língua inglesa e também o Combinando Palavras em Inglês. São livros que vão ajudar vocês aí a ficarem, claro, cada vez mais com o inglês na ponta da língua. Bom, mas o que é que eu estou fazendo aqui no canal da Teacher Gleice? Ela me convidou pedindo para que eu falasse um pouquinho sobre dicas para perder o medo de falar inglês. Você tem esse medo? O que fazer para vencer esse medo? Como é que esse medo se caracteriza? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou professor de inglês há mais de 25 anos. Além dos livros, já dei palestras, escrevo artigos para algumas revistas, enfim. Tenho uma certa experiência nisso. Não quer dizer que eu saiba tudo. Então, assim, paciência. Você pode encontrar muitas outras dicas lá no meu canal, lá no meu site. Eu vou deixar alguns links aqui para a Teacher Gleice compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem das dicas que eu vou dar aqui. Então, vamos lá. Medo de falar inglês. Esse medo se caracteriza de duas maneiras. Ou ele aparece por causa de duas coisas. Principalmente para nós brasileiros, ou para a maioria dos brasileiros que estudam inglês. A primeira é nervosismo. Às vezes não é nem medo. A pessoa fica apenas nervosa de dar um branco, não saber o que falar, não entender a outra pessoa. Dar aquele desespero de, meu Deus, e agora? Será que está tudo certo? Não está certo? Como é que é? Então, esse nervosismo que acontece, ele é muito natural. Ele é muito normal. Eu passei por isso, tá? Quando eu comecei a estudar inglês lá na década de 90, eu tinha um medo danado de falar inglês com outras pessoas. Com nativos, com brasileiros e tudo mais. Bom, mas aí entra a segunda característica desse medo. Que é a parte mais curiosa. Essa segunda característica, ela envolve uma coisa que nós chamamos de medo de avaliação negativa. Ou seja, quem começa a falar inglês, tipo, se eu estou começando, eu vou falar inglês e fico com medo, na verdade, eu não tenho medo só de falar inglês. Ou medo de falar inglês. O meu medo é, na verdade, de ser avaliado negativamente pela outra pessoa. De ser julgado mal. Só que aí, quando eu também estava começando a minha caminhada no aprendizado de inglês, eu comecei a notar, com o tempo, que quem mais fazia avaliação negativa eram os próprios brasileiros. Quando eu conversava com o nativo, a intenção deles era sempre de ajudar, de entender, de saber o que estava sendo comunicado. Não tinha aquela coisa assim, você falou isso errado, você falou aquilo, isso não está certo. Não tinha muito isso. Já com brasileiros, não. Parece assim, que a turma no Brasil, principalmente quem sabe um pouco mais de inglês, tem a mania de conversar com outra pessoa só para procurar erro e não para se comunicar. Então, a gente tem que aprender a vencer esse medo. Mas eu vou falar um pouquinho dessa avaliação negativa junto com um dos itens que eu vou dar aqui para que você perca o medo de falar inglês. Cinco dicas para você perder o medo de falar inglês. A primeira dica é reconheça que isso é um problema. Reconheça que você tem esse medo e que você precisa fazer algo a respeito. Se você acha assim, não, eu não tenho medo de falar inglês. Mas na hora de falar inglês com alguém, bate um desespero. Você fica nervoso. Não sabe para que lado ir? Então, de alguma maneira, esse medo está lá dentro de você e você tem que reconhecer isso. Certo? Primeira dica. A segunda dica já começa assim, coisas mais práticas. O que você pode fazer para começar a lidar com esse problema? To face the problem. You gotta do something. Para lidar com o problema, você tem que fazer algumas coisas. E uma dessas coisas que eu digo sempre é tenha o hábito de falar sozinho quando você estuda inglês no seu cantinho. Então, assim, você tem o seu cantinho de estudar inglês? Fale sozinho. Fale consigo mesmo. Sabe? Tenha um amiguinho imaginário na sua cabeça com quem você fala inglês. Por quê? Isso vai ajudar com que você estruture a sua mente ou o aprendizado que você tem para falar inglês. Você vai começar a imaginar situações. E isso é muito legal. Isso é muito bacana. Porque você começa a se soltar mais. Acredite. E isso dá muito certo. Você pode também falar sozinho em voz alta. Quando você estiver no seu cantinho lá de estudo de inglês. Fale consigo mesmo. Pergunte para você mesmo como é que foi o dia. Como é que está sendo o dia. Enfim. Verbalize os seus pensamentos. Porque isso vai fazer com que desenvolva o seu raciocínio, né? Para pensar em inglês, o seu speaking e também o seu listening. Porque você vai começar a ouvir os sons das palavras. Ok? Essa é uma das dicas que eu dou. Fale sozinho. Uma outra dica, a terceira dica aqui, é use tudo o que você aprendeu. Tudo o que você sabe até aqui. Tá? Ah, mas eu esqueço com muita facilidade. Para com isso. Não se martirize por causa disso. Se você esquece é porque você não usa. Porque tudo aquilo que você usa e começa a usar com certa frequência, a memória vai guardando aquilo, vai guardando aquilo, vai guardando aquilo e chega uma hora que você começa a usar naturalmente. Isso aconteceu comigo. Eu era... Eu tinha mania de usar o vocabulário, uma estrutura gramatical, uma frase, uma gíria, uma expressão idiomática. Eu usava o tempo todo. E aquilo acabava sendo incorporado ao meu vocabulário ativo. Que é um dos assuntos que eu falo no livro inglês na ponta da língua ponto com... Inglês na ponta da língua ponto com ponto BR não existe. É o livro Inglês na Ponta da Língua, certo? Então, assim, o vocabulário ativo é aquele vocabulário que você usa com frequência. Que você coloca em prática para conversar com as pessoas e escuta. Então, a gramática também faz parte disso tudo. Então, você tem que começar a usar isso com certa frequência. Ah, mas eu sei tão pouquinho. Não, você não sabe pouquinho. Você sabe alguma coisa. E essa alguma coisa vai se juntar com o muito que você ainda vai aprender mais pela frente. Certo? A quarta dica está relacionada ao medo de avaliação negativa. Que é aquela coisa de que você deve evitar o excesso de cobrança consigo mesmo. É mal o nosso, de estudantes brasileiros, de queremos ter uma pronúncia perfeita. De só abrir a boca quando eu falar inglês como um nativo. De só abrir a boca para falar inglês quando a minha gramática estiver perfeita. Gente, para para pensar um pouco. A sua gramática em português, ela é perfeita? Quando você conversa com alguém, pensa um pouquinho. Não, né? Porque se fosse, a gente não falaria coisas como eu estou cansado. Nós diríamos eu estou cansado. Mas o dia todo a gente fala algumas coisas meio que encurtando tudo. A gente meio que erra algumas coisas. Por exemplo, muita gente fala a maioria das pessoas foram ao invés de a maioria das pessoas foi. E nem por isso a comunicação se torna impossível. A gente entende o que a outra pessoa quer dizer. E você está aprendendo inglês, então a sua gramática não precisa ser 100% perfeita ainda ou algum dia. É uma questão de prática. Você tem que usar o que você sabe e evitar essa cobrança excessiva. Uma coisa leva a outra, certo? Então pare com esse negócio de se martirizar. Ah, só vou falar inglês quando eu falar inglês que nem um americano. Não tem como, tá? Você pode reduzir bastante o seu sotaque, mas ainda assim alguma coisa vai escapar em algum momento. Eu, embora tenha aí anos trabalhando na área, tem hora que eu erro alguma coisa. E sabe quem são os primeiros a meter o dedo na ferida, no errinho? Às vezes é um deslize bobo. São os próprios brasileiros. Isso é muito comum. Não se deixe abater por causa de avaliação negativa e nem pela sua cobrança excessiva. Isso ajuda muito a vencer o medo. É tipo assim, vai para a felicidade. Corre para o abraço. Use o que você sabe. Fale e vá embora. A quinta dica é a seguinte. Tente memorizar pequenos diálogos em inglês. Quando você estiver no seu cantinho de estudo, procure alguns diálogos em livros de inglês ou mesmo na internet. E tente memorizar esses curtos diálogos. Coisa de um minuto ou dois. Pode ser até um trechinho de um filme, uma parte de um filme, de um seriado que você gosta. E aí, tente memorizar esse diálogo e tente repeti-lo em voz alta sempre que possível. Sabe por quê? Que conforme você vai se envolvendo mais e mais com a língua inglesa, você vai ver que partes daquele diálogo podem se encaixar numa conversa na vida real. Claro que isso, assim, não é 100% garantia de que vai acontecer daquele mesmo jeito. Mas é uma expressão, é uma frase, é uma gíria, é uma palavrinha, é alguma coisa que você pega numa parte de um diálogo e pode poder acabar usando na vida real. Isso ajuda muito a vencer esse medo de falar inglês. Tem ainda outras dicas, várias e várias dicas pra você colocar em prática. Por exemplo, no Inglês na Ponta da Língua tem uma dica que fala sobre 80 dicas pra você aprender inglês sozinho. O link tá aqui abaixo. Tem outras dicas pra perder o medo de falar inglês, pra desenvolver a sua fluência, atividade pra desenvolver a fluência, enfim, tem uma série de coisas. E tudo se resume à prática. Você tem que praticar, praticar e praticar. Como dizemos em inglês, practice makes perfect. A prática leva à perfeição. E se você não praticar, você jamais vai perder esse medo, jamais vai desenvolver a sua fluência em inglês. Ok? E aí, gostou da dica? Achou, assim, tudo válido? Dá pra colocar em prática pelo menos umas duas ou três? Então, coloque em prática e aí volte depois de algum tempo pra dizer como você está se saindo com o seu aprendizado de inglês. Se você está realmente ficando com o seu inglês na ponta da língua. Ok? Guys, thanks a lot for watching. Inscreva-se no canal Inglês na Ponta da Língua. Inglês na Ponta da Língua. Acessem o site inglesnapontadalingua.com.br Acompanhe as minhas dicas, pois será um prazer ter você com a gente. Pra ficar cada vez mais com o seu inglês na ponta da língua. Teacher Glaze, eu agradeço o convite por falar aqui com o seu público. Eu espero que eles tenham gostado. E é isso aí. Thanks a lot. Bye bye. Take care and keep learning. E aí? Que dia você vai começar a pôr em prática essas dicas? E então, é isso aí. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Denise de Lima, muito obrigada. E até mais. Tchau.